Olá pessoal, meu nome é Debra Leone, sou terapeuta holístico-meopata, estou aqui hoje para falar, passar uma mensagem do Baralho dos Orixás, que são esses aqui, tá? Bom, eu vou embaralhar, vou pegar três cartas para ver qual é a mensagem que vai sair para vocês, e aí vocês escolhem uma delas. Mas eu tenho o site e tenho o canal no YouTube, que é Debra Leone, terapia holístico, onde eu falo um pouquinho de cada terapia, que eu faço atendimento com o Baralho Cigano, depois eu finalizo com esse aqui, para pegar uma mensagem, e faço atendimento com o Meupatia, Floral de Bar, Cura Multidimensional Arcturiana, né? Então vamos lá, ó. Primeira carta, segunda e terceira, mentaliza aí, vamos ver qual que vai sair. A primeira carta é Xangô. Deixa eu só ver qual é a mensagem que ele tem para passar para vocês. Bom, Xangô era um rei com muitas posses e sempre em busca de mais conquistas e riquezas, que procurava em terra remota. Ele usava o seu poder para fazer justiça e manter a prosperidade dos seus súditos. A carta de Xangô é indicação de que você deve ajudar os fracos e amparar os necessitados, pois para você mesmo não precisará fazer muito. Os céus enviarão uma bela colheita. Qualquer assunto que não esteja seguindo um curso favorável deve ser agora resolvido por meio da lei e dos tribunais, pois a justiça dos seres humanos está a seu favor neste momento. Queira apenas o que é justo e você receberá a recompensa. Segunda cartinha, Iemanjá. Bom, Iemanjá é a rainha dos mares, representação da beleza, do amor, da vida marinha. Ela só fica onde se sente bem e só ama quando é bem tratada. Assim, se você tirou a carta dela, há muitas mensagens. Primeiro, cuide de você e da sua aparência. Isso vai ser importante. Veja como anda a sua autoestima e preste atenção se os ambientes que frequenta estão exercendo uma influência benéfica sobre você. É o momento de usar a diplomacia para resolver conflitos, pois briga não trarão soluções favoráveis. Uma retirada estratégica pode ser a melhor saída agora. Se quiser viajar, pode fazer planos e organizar tudo, pois esse assunto está sob proteção de Iemanjá. Bom, a terceira carta é Logon Edê. Vamos lá. Logon Edê é um orixá muito alegre e sociável. Tudo nele é mais leve. Está representado pelo cavalo marinho, um animal encantado. É filho de Oxócio Oxum, um caçador sobre as águas e uma rainha nas matas. A dualidade, portanto, é uma de suas características. Ele rege as amizades, as festas e o lado menos árduo da vida. Se você tirou a carta de Logon Edê, este é um bom momento para se divertir e buscar o caminho dos amigos. Claro que é com cuidado, né, gente? Mas evite escândalo, pois exposição da sua vida pessoal e gastos exagerados, né? Enfim. Bom, então é isso, gente. Gostando do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.